Oi, oi, gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Oi, gente, estamos em mais um vídeo aqui no canal. Primeiro, né, o primeiro vídeo do ano, então quero desejar a você logo feliz ano novo, que esse ano de 2024 seja maravilhoso pra todos nós. Muita saúde, muitas realizações, muitas leituras excelentes. E um beijo e abraço pra todos vocês. Então, vamos começar aí o ano com um projetinho aí com outros booktubers. É o projetinho BookTube Todo Dia, onde no mês de janeiro eu me juntei com outros booktubers pra gente gravar vídeos em conjunto, né. Esse vídeo de hoje, por exemplo, eu estou respondendo a tag criada pelo Dedê, mas outros, né, do projeto estão respondendo também, então eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os canais participantes. Vou falar pra vocês agora quais são. Primeiro é a Ágata, do canal Ágata Fomer. Depois é o Dedê, do canal Check-in Literário. Depois temos a Gabs Giorgetti, a Jéssica Lopes, do canal Jéssica Lopes. A Mari, do canal Sonho Distante, e eu. Então, se inscrevam em todos os canais. Ainda essa semana vai sair um outro vídeo também, com parceria. Todos os vídeos a gente vai ter algo sinalizando aqui no vídeo de que é um vídeo do projeto, então significa que vocês têm que ir lá, tá bom? Eu sempre vou avisar também, mas não esquece de conferir os vídeos também da galera, gente. Então, vamos começar a responder a tag de ano novo, né, a tag BookTag 2024. A tag foi criada pelo Dedê, do canal Check-in Literário, então quem quiser responder, fique à vontade. Vamos lá, então, a primeira pergunta. Adeus Ano Velho, o último livro lido em 2023. Esse último livro lido, meu, foi O Galinheiro, do Amaurício Lopes. É um livro nacional, lido Kingdom Unlimited, foi uma indicação do canal da Rê, do Palavras Radioativas. Ela estava lá recomendando uns livros e ela disse que seria perturbador, que era chocante, que era um monte de coisa, e que ela ficou, assim, chocada e leu e foi viciante, e realmente é. É tudo isso que ela falou, eu fiquei sem surpresa. Eu estava esperando algo mais leve, mas veio um negócio muito pesado. Nível Rafael Montes, pra quem não sabe, Rafael Montes é um autor nacional. Ele escreve terror e suspense de uma forma excelente, assim, surreal de bom. E esse livro também é incrível. Basicamente, a história de uma família que eles são ladrões de galinhas somente na noite de Natal. De acordo com a mãe da família, Jesus perdoa nessa noite. Então, todo Natal, eles se juntam e saem roubando galinhas dos vizinhos. E nesse Natal em específico, eles... É a mãe que escolheu essa casa, que é a casa do prefeito e do médico da cidade. Eles são irmãos. E eles querem roubar as galinhas deles. Só que aí a gente vai descobrindo, na hora que eles chegam lá pra roubar, que não tem só isso. Que a mãe tem uma outra coisa por trás de tudo isso, sabe? Que ela não quer ir lá só pra roubar as galinhas. Que ela quer ir lá pra desvendar um mistério, um negócio, assim, sabe? Tipo, que você fica... E o que que eles vão descobrir, gente, nessa noite? Tudo que vai rolar é, assim, surreal. É bizarro, perturbador. E aí vai ter um flashback, né? Vamos voltar para o passado, pra gente entender toda a história. E quando tá, tipo, começando a pegar fogo ali na cena, ele pega e dá uma volta pro passado pra você entender aquilo. E quando volta de novo pro presente, você fica surtando. É um livro que vai mostrar o pior do ser humano. E o lado mais perturbador também. Mas eu acho que é incrível. Se você tem estômago pra livros fortes, eu recomendo. É muito viciante, assim, que você não consegue parar de ler. Próxima pergunta. Feliz Ano Novo. O primeiro livro que será lido, ou já foi, em 2024? Então, a minha leitura é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. O livro 1, Os Relatos da Guerra das Tempestades. Eu comecei ele num projeto com a Mário do Sonho Distante, já tem uns meses. A gente tinha combinado de ler ele no período de capítulos. Então, são 75 capítulos. A gente queria ler em 75 dias. Só que não deu certo, né, gente? A vida atrapalhou e tudo mais, e acontece. Mas, aí eu dei uma pausa nele. Eu li até, assim, o capítulo 10. E falei, ah, vou parar. E depois, quando der, eu volto. E agora eu voltei. E tá incrível. Eu ainda tô no começo, quer ver? Eu tô na página 200. 240. E tá tão maravilhoso, assim, a história. Eu já tô totalmente imersa. Eu sei que ainda tem muito mais pra eu conhecer desse universo. E que é um universo muito grande. Mas eu tô ansiosa pra conhecer. São 1.200 páginas aí de pura emoção. E quem leu esse livro falou que, comparado com o segundo livro, que esse aqui é o primeiro da série. Esse aqui é só uma introdução gigante. Mas eu tô acostumada com o Brandon Sanderson. Ele é um dos meus autores favoritos. E eu sempre vou recomendar. Então, se você nunca leu nada dele, não comece por esse, tá? Comece pelo Mistborn, ou Coração de Aço dele, que é muito bom. Terceira pergunta. Reconciliações. Uma leitura abandonada que pode ter uma nova chance este ano. Aqui, eu decidi colocar o livro Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Eu comecei a ler esse livro. Ele é ficção científica. Um thriller, né? Fício científico. Onde o personagem, ele acorda dentro de uma nave. Ele percebe que ele tá sozinho. Ele não entende onde ele tá. Ele não está perto da Terra. Ele não faz ideia do que aconteceu. Ele tá sem memórias. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar o presente dele. Conforme a gente vai tentando entender, ele vai tentando lembrar do que aconteceu pra ele estar ali. Uma emissão super importante. Eu larguei porque tem muitos detalhes científicos. Mas, ao mesmo tempo, eu tava curiosa pra saber como é que ia terminar. E a escrita é muito boa. Então, eu falei. Ah, vou abandonar por um tempo. Então, espero voltar a ler esse ano. Próxima pergunta. Reencontros. Uma releitura pro ano novo. A minha releitura vai ser... Já comecei, inclusive. Vai ser Skyward, do Brandon Sanderson. É o mesmo autor, né? Que eu falei do primeiro livro. E, gente, eu amei esse livro. Ele também vai se passar um pouco no espaço. Eles estão em um novo planeta, os personagens aqui. E aí, nesse planeta, o ser humano teve que parar lá por acidente. E aí, tem um tal de Krell. Que são essa raça alienígena que fica tentando atacar os seres humanos. Nesse planeta. Coincidentemente, o planeta é super habitável. Mas, o ser humano não vive na superfície. Eles vivem lá embaixo, né? É, embaixo da Terra mesmo. É, nem sei falar isso, não. Subtergânio, né? E aí, é um livro, assim, muito bem escrito. Eu lembro que eu li a primeira vez e eu fiquei surtada. E tem muitas cenas de ação. Há cenas com os personagens nas naves. Combatendo os Krell. Que é esses personagens aí. Os alienígenas. A capa, gente, já dá pra ver, né? Então, é uma ficção científica com fantasia, eu acho, né? Acho que é a mais ficção científica. Maravilhosa. Eu lembro que eu terminei o primeiro livro e fiquei, assim, muito, muito perturbada. Tipo, querendo o segundo. Não tinha na época. Agora já tem o segundo livro. Então, eu falei, vou reler esse aqui. Que com certeza vai ser uma releitura super rápida pra poder pegar o segundo. Tô muito ansiosa. Se você não leu ainda, leia. Essa sinopse que eu falei foi bem meia boca, né, gente? Mas, é tipo isso. Próxima pergunta. Novos ares. Um gênero fora da sua zona de conforto que você quer ler mais. E aí, eu coloquei aqui sci-fi, né? Ficção científica. Porque eu leio muito pouco mesmo. Mas, toda vez que eu peguei pra ler uma ficção científica, eu gostei. E me surpreendeu. Então, enfim, é isso. Vai Render. Uma série pra engatar esse ano. A série que eu escolhi foi Rastros de Sangue. Porque tem muito tempo que eu quero ler ela. Já vi muita gente lendo e resenhando e falando que amou. E eu falei, ah, ganhei de Amigo Secreto. Esse primeiro, que é o Jacko Estripador. Os livros são da Carrie Maniscal. E cada livro, pelo que eu vi, é de uma lenda. Por exemplo, esse aqui é do Jacko Estripador. Aí, o outro é do Frank Stein. Enfim, tem... Cada um é de um... Como é que fala? Uma figura importante aí da história. Aí, eu não sei, gente. Eu não li do que se trata. Eu tô muito curiosa. Próxima pergunta. Um grande ano. Um calhamaço para 2023. E aqui, eu vou colocar o David Cooperfield. Eu comprei essa edição em 2022. Opa. Então, já tem muito tempo que eu queria ler. Quero ler, né? E aí, eu falei, ah, por que não ser desse ano? Eu não sei do que se trata. Eu só sei que é um romance de formação. Muita gente ama. Eu tenho uma tendência a gostar de romances de formação. Porque a gente acompanha a vida do personagem. Desde a infância até, enfim, a maturidade, né? Então, eu acho que eu vou gostar. É gigante, gente. Vou ter que fazer um planinho aí de metas, né? Diárias, para poder conseguir ler. E não me desesperar. Gente nova. Um autor ou autora que quer muito conhecer em 2024. Então, eu vou colocar... Vou me repetir aqui. Vai ser a Carrie Maniscalco. Que é a mesma autora que eu falei. De Raços de Sangue. Ela também fez uma outra série que eu quero ler. Que é Reino das Bruxas. Quero muito conhecer ela. Porque já vi só elogios para essas duas séries dela. E as duas são publicadas pela Dark Side, se eu não me engano. Realizações. Um livro que sempre quis e pretende comprar e ler em 2024. A Guerra da Papoula. Eu vi um hype gigantesco lá fora. Ano passado. E era em 2022. E 2023, aqui no Brasil. Muita gente falando sobre. E eu fiquei, gente, eu preciso conhecer. E eu sinto que eu vou gostar. Parece ser bem pesado. E ao mesmo tempo épico. E eu estou com altíssimas expectativas. Próximo. Tirando o Pop. Um livro abandonado na estante que finalmente será lido. Esse aqui, eu peguei um. Coitado. Ele está aqui há muito tempo. Já tem uns quatro anos que eu coloco ele na minha lista de 12 livros para ler no ano. E ele nunca sai da lista. É a passagem do Justin Cronin. Esse livro está na minha lista porque a Ray, do De Livro em Livro, ela elogiou bastante. Ela já falou tão bem desse livro. Eu coloquei na minha lista e eu nunca leio. Mas é porque é muito grande. Não é só ele. É uma trilogia. Mas eu vou ler esse ano. Agora vai. Torçam por mim. Quem sabe em 2025? Um livro abandonado na estante que provavelmente vai continuar lá em 2025. Eu acho que esse aqui vai continuar porque eu não estou com vontade de ler, pelo menos até o momento. Catarina Grande, do Robert K. Massey. Como é uma biografia, eu acho. Então eu acho assim, eu não tenho o costume de ler. Mas eu quero ler, por isso que ela está na minha estante. Mas ao mesmo tempo, eu não estou com vontade no momento. Quando eu comprei eu tinha muita vontade, mas eu estava sem tempo. Aí agora passou a vontade. Talvez se voltar à vontade antes de 2025, quem sabe. Resoluções. Compartilhe suas metas enquanto leitor ou criador de conteúdo para o ano de 2024. Então, para o ano de 2024, minha meta é ler 30 livros. Eu sempre colocava 50, mas como eu trabalho o dia inteiro e faço faculdade, pelo menos não são esses primeiros seis meses do ano, ainda vou terminar a faculdade. Então eu não posso colocar 50 livros ainda. Mais 30 livros eu acho que é super possível eu conseguir em 2023, né? 30 e poucos. E a meta como criadora de conteúdo é pelo menos um vídeo na semana aqui no canal. E no TikTok, por exemplo, uns três na semana. No Instagram também, manter uma certa frequência. Talvez um por semana. Mas não sumir, entendeu? Das redes. E eu gosto muito de criar conteúdo literário, sabe? É um hobby e é uma paixão mesmo. Gosto bastante. E é isso. Acabou a tag. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Deixa aí nos comentários aqui qual que é a grande meta para vocês de leitura. É 2024 agora. Qual livro vocês não podem deixar de ler. E qual que é a meta de vocês aí como leitor. Vocês querem ler quantos livros esse ano. Deixa aí para a gente conversar. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Beijão. Até a próxima.